Agora é a hora de arriscar, time. Agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. Agora é a hora. Eu nunca vi uma torre esmorona desse jeito, velho. Esse conteúdo é gravado em yetir.live de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Matheus, Matheus, Matheus. Você já sonhando que a demora. Eu botei só a Copa Grande, porque eu acho que acima de grande você não aguenta. Tá bom, tá bom. Quem não aguenta sou eu. O que eu precisava que você esperasse dois minutos, velho? Ah, agora não tem quem espere, não, já era. Eu tava tão feliz do Mario Party. Eu gosto do Bruno nesse jogo. Eu lembro quando ele perdeu pro AFK, foi muito legal. O Aquário caiu, tá ligado? Ele falou, vou ter que resolver um negócio aqui. Aí ele saiu e as peças dele foi descendo só, tá ligado? E aí o Bruno tentando ao máximo ganhar e o Aquário ficou na frente com as peças empilhando nada a ver. Que gatilho, eu já fiz cagado aqui. Opa, caiu ali, hein? Ah, como assim? Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Ah, eu tenho que deixar assim, mano. Ai, droga, eu fiz cagada. Ai, que triste. Não foi isso, eu não foi, não foi, não foi. Beleza, beleza. Ah, acabou então, Matheus, acabou. É então, porque a minha caiu justamente nessa. Ah, entendi. Mano, será que eu tento botar aqui, velho? Eu acho que dá. Se não for, eu vou estourar ela assim. Tá bom, tá bom. Eu acho que eu ganhei essa, mano. Todos os meus sonhos indo pro Aguamacho. O Rasnit da mente me copiou, né? Eu tive que ajudar ele. Depressão profunda, depressão profunda, depressão profunda, depressão profunda, depressão profunda. Olha a dele, mano. O que é isso? O cara é muito ruim, mas ganhou mesmo assim, cara. Tem sexta que lança o Pokémon, né, mano? É, cara. Você é logo, meu Deus do céu. Então, mas de novo, você tá metendo desculpa aí, velho. Porque o Pokémon não lançou ainda. Você não tem como fazer nova... Quer dizer, nova intro que dá. Porque se eu usar... O Matheus, sabe o que é mais interessante, mano? Você fazendo silêncio e parando de julgar o trabalho dos outros, mano. Esquece. O Matheus tá querendo me distrair, né? O Matheus tá querendo me distrair! E ele tá conseguindo! Não, eu já errei esse jogo. Não, jogo, por favor! Jogo, por favor! Eu estava em primeiro. Tá vendo? Ah, não, velho! Raio não, velho! Raio não, velho! Ah, como assim, meu? Ah! Mício, não, não! Ah, não, cai! Agora é modo sobrevivência, vai! Cai, tem! Ah, que massa! Tá difícil, hein? O jogo tá me deixando sonhar. Calma, calma. Ele tá me deixando sonhar. Ah, isso! Isso! Cai, jogo, não! Ai, eu vi! Quase cinco minutos, quero sonhar! Ah, velho, que merda, cara! Ai, mano! Aí é fogo! Mano, eu só ganhei raio, cara! Raio, mano! O que deu pra você com raio, cara? Ganhei a plataforma e o concreto! Eu ganhei o concreto lá embaixo? Oi, cara, você viu que eu comecei a postar nos seus stories uns vídeos da hora, né, mano? Ah, eu vi. No Reels lá. Sabe quem é que elogiou o seu trabalho, mano? Quem? Os caras lá da agência, lá, mano, falaram, nossa, o seu Instagram tá mó bonito. Falei, é, isso é o que eu tô fazendo. Eu juro que eu tô me esforçando, gente. Ah, já era, eu perdi, já era. Eu juro que eu também, Bruno. Você perdeu? Você tá com duas festas? Eu não sei o que eu tava fazendo rápido, velho. Não precisa fazer rápido nesse aqui, velho. Eu que sou lunático. Ah, já os meninos que eu não deveria ter feito isso. Quase, hein, Toró? Quase, 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 mano. Quase. Olha, eu vi porra, eu nem usei... Tá embaixo, mano. Obviamente, agora eu vou ativar meu hack aqui pro Matheus ganhar. Não existe chance. Agora, galera, aqui embaixo dá, será? Aí, ó, a gente já fez o teste aí, obrigado. Eu sirvo pra isso, né? Bruneira. O mais corajoso, galera, é isso? Eu não tenho nada pra... Ô, Matheus, para de me copiar! Eu, por quê? Eu sou o terceiro, velho, tá louco? Ah, é? É, o Churros, para de me copiar, seu arrombado. Aí não dá, mano, o Churros só copia, velho. Mano, mas sabe qual que é o problema, velho? Aquela peça ali não sai dali nem... Não tem como colocar mais nada ali em cena daquela peça, eu acho, velho. Essa peça que você queria? Eu tô, eu tô. Ó, eu vou arriscar o bagulho aqui, hein, time. Mano, arrisca, mano, arrisca. Tu não tem coragem, tu não tem coragem. Eu vou arriscar a paradinha aqui, velho. Eu não tenho coragem, tu não tem coragem. Foi aí, foi aí. Eu hein? Aí agora eu preciso deixar essa peça mais forte, né? Aí faz uma cagada num outro bagulho e morar da vida. Deixa mais forte, Matheus. Eu falei com tesão agora. Ah, louca, velho. É, né? E até... Ai, meu Deus. Essa peça aqui, eu acho que se eu tivesse bombado ela do outro lado ali, ia ficar melhor. E agora o Matheus tá falando bem pertinho no microfone, velho. Que isso? Ai, velho. Tô suado, tá no mesmo lugar. Ai, meu Deus. Eu vou fazer uma carga na tampa grande, velho. A cabinha ali. Ah, já era. Ai, meu Deus. Heitor, Heitor. Olha essa encaixada, hein. Ó. Encaixa, Matheus. Encaixa também, Matheus. Meu Deus, olha isso, velho. Encaixa, Matheus. Encaixa tudo, mano. Meu Deus. Olha essa aqui, Heitor. Olha essa aqui. Vixe, mano. Tudo calculado, velho. Olha isso. Meu amigo. Meu Deus. Olha essa aqui, velho. Não, essa aqui é uma... Friamente calculada, Matheus. Eu acho que eu já fiz muito por não ter morrido, gente. Ah, eu não acredito nisso. Agora é hora de arriscar, time. Agora é hora, agora é hora, agora é hora. Agora é hora. Agora é hora. Ela abriu, mano. Eu tava bom de pôr, ele deu um beijador do Heitor. Ela abriu no meio, velho. Ela abriu no meio, velho. O mar abriu no meio, velho. Caralho, o cara puxou a referência agora. O cara foi lá no irmão teu, tá ligado? Ah, não, Jorge, eu fiz cagada, velho. Ah, meu Deus, velho. Nem consegui consertar. Então, você não sabe o que é cagada nesse... Eu tô no meu local de pala. Bruna é eficiente. Ah, meu Deus do céu. Joga o balãozinho, joga o balãozinho, velho. Ah, não, joga o balãozinho. Já era, já. O balãozinho, né? O balãozinho, né? Mano, que merda, velho. Eu vou fazer isso aí, ó. Pra ajudar, pra ajudar. Destrói tudo isso aqui pra começar de novo, velho. É, tem, né? Nossa, porque o pior é que o Heitor fica nesses negócios aí, mãe. Ai, meu, cadê? Ai, meu, cadê? Ai, meu, cadê? Eu não entendi nada. Só que daí, mano. Eu não entendi nada. O jogo vai ficar dando concreto pra ele, mano. Mano, vai ter uma... Esse cara tá lá em cima. O cara reclama por antecedência, velho. Ele é tão velho que ele reclama por antecedência, velho. Olha lá, não ganhei nada, velho. O jogo virou e falou assim, mano. O cara tá reclamando. Vamos parar de fazer ele reclamar. Dá um concreto. Mano, olha a minha dor, hein, cara. Não consigo, Heitor. Tô muito concentrado na minha. Cara, que ridículo, velho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, dá um jogo, por favor. Me dá alguma coisa boa, isso. Comigo, dá um jogo. Isso. 17.435. Pera aí, na manhã. Pô, valeu, valeu, valeu. Essa foi boa. Essa foi boa. Mas ainda mais, ainda mais. Essa foi boinha. Nãããããa! Ah, o cara ganhou concreto! Aí, tá vendo, Jogo? Você é um bosta mesmo, Jogo. Me engana mesmo essa merda. Assim, Jorge? Ah, não. Tá dando tudo ruim já, velho. Não, não, não. O Heitor, cala a boca, mas não falou nada. Então, volta lá, volta lá. Não tenho mais nada a perder, velho. Bora, bora, bora. Cai, 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 cai. Ai, 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 ai! Você não acredita nisso? Que jogo! Olha isso, velho! Achei justo pra caralho, né? E nem era pra ter acontecido isso, porque na hora que eu tava colocando a última peça em cima, ele já começou a contagem, velho. Ah, já era. O Heitor ganha esse daqui sempre, mano. Caçam a boca, para de musicar, velho. Acabou, mano. Heitor, conversa com o cara. Olha, eu sei que eu sempre perco isso aqui. Fala pra mim, o que vocês tanto jogaram quanto eu deixo de fora? Você na minha cama. Não, isso não. Bruno. Seu cover. Seu cover? É, você tem um cover, sabe? Bruno, você não... Não, qual que é meu cover? É isso aqui, gente, tá corando. Explica, Bruno. Eu acho que ele deve, tipo, dar uns toquinhos de leve, do nada. Mano, o pior é que ele... Pior é que eu sinto ele tentando com toda a força, cara. Ele quer conseguir, velho. Me parece muito assim, ele tá tentando colocar a peça ali, do nada. Eu vou dar uma reladinha de leve e caga... Que ódio, velho. Ai, tadinho que o Bruno é. Pelo menos isso é o que parece. Não importa onde eu coloco, eu vou geral, tá ligado? Mano, como que o Ei? Pode deixar o meu botão na frente, velho. Então, eu não sei, mano. Tá aí falando, né? Isso aqui é o detalhe, então. Ah, sim. Isso é engraçado. Aqui foi isso aí, Feitor. Aqui foi? Mais ou menos. Meu Deus, eu vou perder isso aqui. Minha humilde. Meu Deus, velho. Um abraço, galera. Desgraça. Nossa, eu tenho boa ainda. Não tenho como, velho. Não tenho como, velho. Tem sim, jogo pesão. Tem sim. Ah, jogo pesão. Isso! Isso vai, Matheus. Não tem como, ele vai ganhar, velho. Ele vai ganhar, ele conseguiu o coração. Ah, ele ganhou o coração, jogo. Matrão. Ah, o Heitor vai me matar aqui, tá? Por quê? Não, 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 não. Ah, já, velho. Ah, já, velho. Evita as 10 metros, meu Deus. Pior que eu até conseguiria ferrar ele na hora que eu fui apertar o botão. Ah, o cara ganhou na cagada, velho. Olha aí. Vamos, vamos. Para disso. Não consigo. Vamos, vamos, vamos.